Abertura Caio Teixeira, tudo bem com você? Olá, Heitor de Paula. A gente vai dar uma olhada em Toy Soldiers War Chest e eu quis começar com o jogo fechado, fora. Porque eu gostaria que você viesse comigo nessa incrível jornada que é o tempo de loading desse jogo. Olha, eu vou te falar que tem uma coisa que te irrita, não é? É, jogos de cartucho me acostumaram mal a não ter loading. Cartucho, cartucho. É... Eu acho que isso já mostra assim, o nível de produção desse jogo não é o mais alto do mundo. Ele não é ruim, quer dizer, ele tem coisas legais. Mas assim, tá muito claro que a produção dele é meio baixa, isso foi uma travada do jogo. Ele já travou algumas vezes comigo, mas enfim. Vamos lá pro loading pra gente começar. Cheguei em casa, liguei Toy Soldiers War Chest. Vamos lá, como eu mesmo. Legal. Uh, vamos jogar. Calma, então tá sincronizando meu save lá de casa. Tá de boa. Isso tá fora do que eu tô contabilizando, eu acho. Ok, ok. Não sei se no fundo ele tá carregando já. Eu não sei. Ok, cinco. Vamos lá. Vamos jogar. Legal. Aham. Porra, até... Legal, então vamos lá, carregando. Agora tá, começou. Começou de contar o loading, né? Eu não sei. Opa, agora ele salvou antes de fazer loading. Tá salvando. É bom salvar. Ok, ok. Não, tudo bem. É melhor, é melhor. Opa, carregou a barra toda, então agora vai rápido, né? Yeah. Aham. Mas a barra tá cheia. Não, vamos lá. Vai, nova geração. Puta que... Que filha da puta... Vamos lá. Ele salvou de novo. Aê, carregou. Não, peraí, ele carregou um outro menu. Não, não, isso é... É, carregou o menu principal. Ok. É isso, toda vez que você ligar o jogo, dependendo do que você fizer aqui dentro, você também tem que ver de novo. Ah, cara. Mas enfim, é um novo jogo do Toy Soldiers. Você... É um jogo de tower defense em que você controla seus heróis diretamente. Por exemplo, já vem com esse herói aberto e você vai abrindo outros, mas eu acho que o grande atrativo dele não são os quatro heróis do jogo principal, que é o Kaiser Wilhelm, a Phantom, a Starbrite e o Dark Lord. É o fato de que você tem como DLC especial o G.I. Joe, Cobra Commando, He-Man... Caralho! Aí tem a porra do Ezion, mas dane-se, né? Ah, não. He-Man, é... Não, He-Man e até o Cobra Commando, cara. Porra, é muito legal. O legal é que ele tá me dando como... Ok, que ótimo. Eu tenho isso desses DLCs e ele tá dando como fechado. Ah, você tem? Eu tenho, eu tenho todos. Legal, legal. Muito que bem. Muito, muito bom esse bug. É... Sendo que estamos online... Tem que entrar. Tem que entrar num deles. Processando... Aí ele vai perceber, será? Agora ele percebe? Vamos descobrir juntos. Essa é a primeira vez que esse bug ocorre comigo. Mas assim, só pra entender, o universo de Toy Soldiers é basicamente um Toy Story que os caras tão guerreando. É, naquela assim, você viu aquela animaçãozinha ruim no começo? Então, a ideia é que são umas criancinhas brincando com os bonecos e as histórias são meio... Ei, vem... Ah, ah. Ok. Você não tinha instalado isso? Tinha. Eu... Instalo de novo, olha só. Ele tá dando ainda como... Locked. Ah... Ok. Ok. Vamos fazer o seguinte... É... É um bug, mas a gente já volta. Tá. É. Voltamos, agora deu tudo certo. Yes! Yes, ok. Porra. Então, enfim, temos o... Eu não sei o nome do Capitão. Ele é o G.A. Joe mesmo? Eu não sei. Mas tem o Cobra Commander, o He-Man e o Ezio. Aí você pode ver que cada um tem níveis diferentes. Eu vou saltar pra uma fase... Aliás, qual herói você quer que eu comece usando? Ah... Cobra Commander. Tá. É um dos que eu mais usei, porque... Óbvio, né? Lógico. É. Ah, vamos então no single player. Eu vou... Você pode ver. Não é... Não é... A progressão de fases não é... Olha, melhor. A quantidade de fases não é tão elevada, mas o lance é que as medalhas são com cada um dos heróis. Então, você pode... Você tem que refazer. É, se você quiser, é claro. Eu vou entrar meio que na segunda fase só pra ser algo mais simples, pra dar pra demonstrar. Não que seja o jogo mais difícil do mundo, o que ele faz só de vez em quando, que é uma mania que eu sinto que Tower Defenses tem, que eu não sou muito fã, é... A fase, você dá um jeito. Você passa. Só que aí na última onda vem um chefe gigante que... Você não tava preparado porque você não tava se preparando desde o começo pra lutar com ele. Você tem que fazer mais uma vez. Taquei. E ele tem algumas fases especiais, depois a gente entra numa delas. Ah, que são... São fases adicionais de desafios maiores mesmo. Uma é, acho que é sobreviver ondas seguidas em Eternia, que é do He-Man, por 10 minutos. E eu tomei um pau todas as vezes. Mas eu acho que é o tipo de coisa que você pode voltar mais pra frente com o seu herói mais forte e aí você vai ter mais chances de vitória. É... Vendo... O loading também é grandinho. É... Tô vendo. Eu realmente não gosto dessas artes assim. Parece placeholder pra mim. Mas perdão o que você ia falar. É estranho. Não, então o que eu ia falar é... Eu gosto desse universo no qual bonequinhos tomam vida. Sim. E eu sinto muita, mais do que eu deveria saudar de Army Man. Era legal esse jogo. Eu sei. Porque ele tinha um tom muito sério e eram bonequinhos. Não existe até hoje. Você tinha esses bonequinhos também? Claro sim. Era o primeiro a morrer nas brincadeiras, não era? É. Mas uma coisa que eu sempre gostei muito do Army Man era... O quão violento era quando você queimava alguém com lança-chamas. Ele derretia berrando, sabe? Sim. Ah, enfim. Isso aqui é o campo de batalha. Eu acho que já tenha... Talvez já tenha dado pra perceber que a taxa de quadro não é a melhor do mundo. Mas enfim, é um tower defense. Mas olha, a Beguit tá no Xbox One, né? É. Ah, isso aqui são os lugares onde você pode construir torretas e coisas do tipo. Então a gente... Vai vir a galerinha daqui. Eles tão vindo da onde? Ali, ó. Tá vendo? Tem a estrelinha aqui no indicando. Já tá vindo já. É... Faltam 10 segundos. Tá vendo ali aí da direita? Ah, saquei. Então a gente começa, vamos pegar essa torreta que é contra infantaria e a gente já coloca uma aqui pra... Pra... Já garantir mais pra frente. Qual é o grande lance? Elas vão atirar automaticamente. Mas pra ser mais efetivo e mais forte. Mas pra ser mais efetivo e mais forte, você pode tomar controle direto delas. Saquei. Ah, além de você ser muito melhor derrotando os soldados inimigos, atirando neles, ah, diretamente... Tá vendo uma barra esquerda ali que tá crescendo? Azul. Hum, hum, hum. Então, quanto mais você mata inimigos diretamente, mais ela cresce e ela cai bem rápido quando você não tá matando nada. Ah, pra que que você quer aquela barra azul? É assim que você invoca o seu herói pra poder controlar ele na batalha. No caso, o Cobra... Cobra Commando. Hum, hum. Ahn... E aí você tem três níveis. O primeiro nível é controlar o seu herói a pé. Por exemplo, o He-Man e tal. O segundo nível é meio que um veículo. Então, no caso do Cobra Commando, é... É uma nave. No caso do He-Man, é o gato guerreiro. E aí o terceiro nível é meio que um ataque na fase, assim. É que eu só invoca... Melhor. Eu presumo que todos sejam. Eu só consegui invocar o da Starbrite até agora. Cai um monte de estrela do céu e você destrói a galera. Saquei. Então, tipo... Por isso... Eu não sei se... Acho que talvez não tenha nada pra perceber. Eu invoquei a segunda onda mais cedo do que o necessário. Porque eu não quero parar de matar inimigo. Porque agora eu posso invocar o Cobra Commando. Ó, passou um cara na sua esquerda, viu? Eu sei. Eu vou... Eu vou dar um jeito. É... A gente põe aqui uma torreta de humanos pra garantir. A gente já vai invocar a próxima onda e aqui a gente invoca... Ah, que da... Eu gostei dessa animação. E ele tem o controle dele direto. E ele é super forte. Ah... Ou melhor... É... Os heróis, em geral, assim... Eles têm ataque muito forte, mas... Morrem rápido. Tome cuidado. É, sim. Toma cuidado. Essa até foi uma decepção minha com o... Com o He-Man. Porque ele só tem ataque de corpo a corpo. E eu corri muito rápido todas as vezes com ele. E eu só... Tem algumas coisinhas que me parecem só um pouco mal pensadas aqui. Pra recarregar é o X. Só que se a onda acaba, X é o que invoca a próxima onda. Então você pode recarregar e sem querer invocar a onda seguinte. Porra. É meio estranho. E tá vendo aqueles segundos na barra verde ali? Ah. É a bateria dele. Então você tem que pegar baterias pra poder ficar mais tempo com ele em... É uma Rayovac da vida. Sim. Ah, vamo lá. Agora é dali as ondas. E além... Você tem uma segunda arma com toda... Ó, tem aqui. Tem granadas. E tem uma segunda arma que é mais contra tanque e tal. Saquei. E vocês tem que tomar cuidado pra não cair em algumas valas porque não tem pulo. Ah, você não tem pulo? Não, só tem em Dodge. Ai, puta. Isso é foda. Então às vezes você fica meio preso sem querer em lugares que parece que não era pra ficar preso. E é engraçado que assim, não é o jogo mais bonito do mundo. Ó, é exatamente agora. Eu só queria recarregar a arma e invoquei sem querer a nova onda. Uhum. Quando você perde o controle dele, você tem alguns segundos pra voltar rapidamente. Mas isso às vezes é o suficiente pra, por exemplo, a onda tá vindo. Eu só quero melhorar essa torreta aqui. Por exemplo, só quero botar mais dano nela. E botar mais alcance nessa aqui. Deu tempo, voltamos a ele. Entende? Sacou? Saquei, saquei. Tem que pegar a bateria, né? É melhor. Ó, você já tá em primeiro lugar, não sei do que. Passou um cara aí. Na minha experiência, é... Vamos deixar só o porém. Pode ser que eu simplesmente não seja muito habilidoso nesse jogo. Não é muito fácil invocar os heróis, assim. É um mini-evento quando você consegue, sabe? Ah, é? Porque às vezes não é fácil você manter a constância necessária. Acho que eu matei coisas que não eram pra ser mortas. É manter a constância necessária de inimigos vindo e você matando eles pra conseguir subir aquela barra azul o suficiente. Ah, então não é sempre que você vai vê-los em combate. Então quando eles estão aqui... Aqui ele não passa? Agora sim. Quando eles estão aqui é meio... Pega as baterias, sabe? Porque você não sabe quando você vai poder usar esse cara de novo. Aham, saquei. Pô, mas não poder pular é muito sacanagem, na boa. Ah, e aí acho que a gente vai... É que é a vantagem do segundo nível, né? Porque você voa com alguns no segundo nível. Aham. Você precisa de bateria, cara. Vou voar atrás de uma agora. E aí você vai ver um contraste quando eu perder o Cobra Comando. Porque tá rolando essa música no fundo agora, certo? Sempre rola música relativa ao tema. Do He-Man toca o... Talvez esse seja da She-Ra. 10 segundos, cara. Talvez eu tenha a cantada da She-Ra, sem querer. Eu não sei agora. Mas é... Isso é He-Man, cara. É... Mas o que acontece? Quando você não tem um herói invocado, não tem música nenhuma nesse jogo. E aí às vezes é um silêncio meio bizarro, sabe? Porque só é um monte de metralhadora e nenhuma música de fundo. Falta uma musiquinha às vezes. Ó, tem uns caras com lança-míssel agora, é isso? É, vai mudando a força deles. E aí tem os que são mais resistentes. Eles passaram por mim? Não, aparentemente eles morreram. É, eu gostaria às vezes se fosse um pouquinho mais rápido só o herói, sabe? Pra chegar na... É, não, e... Pô, na boa, não pular é muito ensuado, cara. Você tá muito inconformado com isso. É que nem sempre é necessário. Mas, cara, tipo, pular é pra você ter visão também, sabe? Pra você se locomover mais rápido, sei lá, cara. Vamos lá, deixa eu chamar a próxima onda. Vamos aumentar o dano disso aqui. Aumentar. Só que tá vendo que a próxima onda tem um escudinho. Então a próxima onda é... São tanques e tal. Então vamos lá. Vou trocar de arma. Eles devem aparecer ali. Atrás dessa flecha. Uhum. Você vai acertar esse bagulho aí, não é? Essa é a arma anti-tanque dele. E tem uma variação interessante entre cada personagem, sabe? É... Do tipo de arma, tipo de disparo e tal. E você pode ver que faz uma diferença considerável a distância que você tá das coisas. Sim. Quanto dano você causa nelas. Boa. Porque a sua torre tá cheia dos danos ali, não tá? Qual? A da direita... Da esquerda, eu acho. Agora a esquerda. Essa aqui? É. Pra ela, cheia de dano tomado? É, tomado. Vamos descobrir agora. Enfim, cobra comendo se foi... É, ela tá. Mas dá pra... você gasta dinheiro e arruma, né? Vamos melhorar só aqui a força disso aqui. E esse é um detalhe que eu acho legal, assim. Tem esses misseizinhos típicos de brinquedo. Uhum. E quando você vai melhorando, muda o desenho das coisas. Ah, legal. Alguns tem aquele... Esse aqui ainda não mudou tanto, mas dependendo do que você vai ganhando, muda. Tem um tempo que eu tava com aqueles misseizinhos de esponja que parece de Nerf, sabe? Uhum. Eu acho esses detalhezinhos legais. Assim, é. Tanto que quando você chama o herói e ele cai dentro de uma caixa, eu acho muito interessante. Mas, ó... Tá dando pra sentir agora o lance que eu falei da música? Aham. É, sério. Eu entendo que tem uma música especial com o herói, mas uma musiquinha pra acompanhar aqui não cairia bem, assim. Até porque os efeitos sonoros não são exatamente os mais impactantes de todos. Tchou, tchou. É, é. Faltam, não faltam? É, é, é. Vamos só eliminar esses manos aqui. É engraçado, o jogo te dá umas lambujinhas quando... Ah, ok. Acabou. Quando tá chegando gente perto, eles começam a fazer umas dancinhas e aí dá tempo de você... E aí você é julgado, né, por coisas diferentes. É a vida da sua caixa, a agressão, que é basicamente você chamar as ondas mais rápido. Entendi. E profit é quanto de dinheiro você não gastou. Ao final de toda a rodada, você, além de poder subir de nível, é que faltou um caganilhozinho pra poder subir. Puta merda, né? Você ganha também os tokens. Como funcionam os tokens? Você pode usar as moedas de duas formas diferentes nesse jogo, tá? E claro, tem microtransações pra você comprar mais doas se você quiser. Você tem 9... É, ah, ok. Talvez o jogo tenha travado. Isso já aconteceu uma vez comigo. Apareceu essa quantidade de moedas enorme e travou... A gente não tá muito feliz aí. Tipo, você ganha tanto dinheiro que o jogo travou que você não vai jogar. Ah, já aconteceu uma vez, é. Eu vou dar 20 segundos pra ver se acontece alguma coisa. Se não acontecer, a gente vai... A gente volta daqui a pouco. É... Eu adoro quando isso acontece no meio de uma explicação, assim. Sim, sim, porque daí fica fácil de retomar. Mas eu gosto de demonstrar. O jogo tá meio bugado, tá? O jogo tá com alguns... Como eu falei, eu joguei, sei lá, 5 horas. Eu já me deparei com isso duas vezes, já travou em outras ocasiões. Não é exatamente uma boa coisa. Hum, zero. É... Ok, a gente vai fechar e abrir o jogo. E sabe o que espera a gente, Teixeira? Não quem tá em casa. Loading! Voltamos mais uma vez. Yes! Ok. Ó, só pra você que tá assistindo a gente, você não teve que passar pelo loading como a gente teve de novo. É... O que eu tava explicando. Os moedinhas que você pega no final. Como elas funcionam? Deixa eu... Ah, esse cara já é o mais legal de todos! E aí ataca com os dados de RPGs, tá vendo? Ah... Ah, que legal! É... Deu... Hã? Nossa, agora é um novo bug. Pois é, agora ele não entende mais uma vez que eu tenho esses heróis. Uh... Undefined, inclusive. Tipo, eles nem existem. Sim. Muito bom. É... Descobrindo... Estamos descobrindo juntos, né? Novos bugs. Uh... Vamos corrigir isso. Ok, voltamos mais uma vez. É... Tinha que voltar na loja pra explicar de novo pro jogo que eu tenho esses bonecos. Ah, meu Deus. É... Enfim. Enfim, eu vou no compra-comenda que a gente tava usando, certo? Certo. Eu tenho 750 moedas. Hum... O que acontece? Ahn... As turretas que você usa na campanha. Como funciona? Ah... Todos eles tem divisão. Por exemplo, vida, dano e distância. Que é o que você melhora no meio do combate. Uhum. O problema é que pra você ter a opção de fazer essas melhorias no meio do combate, você tem que destravar essa possibilidade aqui antes. Com os tokens. Exato. Então, por exemplo, pra eu poder pegar o nível 3 de dano dessa turreta, eu tenho que comprar aqui por 700 tokens. Opa. Comprar. E agora, dentro das partidas, eu posso tornar ele forte, sim. Por isso que existem fases que vão ficar mais fáceis com o tempo. Entendi. Oh, perdão. Voltei um demais. Todos têm... Tem isso. Ó, tá vendo os misseizinhos aqui que eu falei? Aham. Todos têm essas diferenças. Ahn... Você vai desbloqueando com o seu dinheiro. Ô, volta aí, volta aí. Volta aí, rapidão. Aqui. Vai pra esquerda. Vai, vai, vai. Mais, 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 mais... Eu acho que eu tinha esses bonequinhos. Ah, é? Esses daqui eu nunca tinha visto. Eu acho que eu tinha esses bonequinhos. Porra, era mó da hora. Caorra. Esses azuisinhos aqui eu tinha. Esse vermelhinho eu nunca tive. Não, esse eu não lembro. Puta, esse da direita eu tinha. Esse aqui. Ah, eu acho que eu também. Ele girava essa parte de cima. Aham, exato. E era muito grande. Várias vezes eu pisava nesse... Nesse canhão bizarro dele. Isso aqui eu nunca tive. Eu acho que eu também nunca tive. Esse... Esse eu já tive. Esse eu já tive. Isso eu nunca vi. Esse também não. Esse também não. Não. E o Cobra Comando? Eu nunca tive o Cobra Comando. Não? Não. Além das moedinhas, como você também pode comprar coisas? Você pode vir na loja e comprar packs sem você saber o que vai vir dentro. E aí ele se divide assim. Por mil moedas você compra o pack de um herói e aí vem três moedas que podem ser quaisquer itens do nível do seu herói. Por dois mil vem três do seu herói e dois de um outro herói qualquer. Saquei. Eu não vi muita vantagem nessa caixa de dois mil em relação a de mil. Mas assim, tipo, eu quero exatamente isso. Sim. E aí, claro que se você quiser economizar tempo, entre aspas, você pode usar dinheiro de verdade pra comprar um monte de token de uma vez e eliminar toda a progressão do jogo. Dois mil tokens é dois dólares? É. É tipo, não é nada dois mil tokens. Ah, e se você quer só dar uma olhada no... Loading são legais. Yeah. Porra, agora vai, viu? Vem de aí. Vamos lá, loadings. Caralho, eu já tinha. Eu tinha esse. Ah, é? Eu tinha. Eu tinha só os bonecos do He-Man. Esse não. Esse eu tinha. Esse eu tinha. Nossa, eu tinha muita coisa do He-Man. Eu nem lembrava. Eu não entendi porque eu não sabia que o corpo era um trollan. Trollan? Não é? E esses gorpos estão esquisitos, não estão? É, eu tenho um pescoço aí que tá claro que é errado. É. Os mentores. Mentores, sim. Esse não tive. Esse também não. Esse... Esse eu não tenho certeza. Esse não. E sim, Gato Guerreiro eu tinha também. Gato Guerreiro eu tinha também. É óbvio. Ahn... Vamos pular pra mais uma fase. Ah, você também tem outras coisas rolando aqui de multiplayer, cooperativo. Você quer dar uma olhada no multiplayer? E tem esse Weekly War também. Vamos pular pro multiplayer. Vamos ver o multiplayer. Chama um amigo, cara. Vai lá, cadê seus amigos agora? Eu não tenho amigos. Cadê? Vai lá. Chamou alguém, olha lá. Pronto. Eu não posso... Você não pode entrar sem amigos? Não, eu posso. Enter... Aqui. Dois players. Isso. Eu não queria usar o He-Man na real, mas... Ele... 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 Ele aparece quando você chama ele, ele aparece como... O Príncipe Adam. Não, é só como o He-Man mesmo. Ah... Por que eles perderam essa chance? Por que o Príncipe Adam não fazia porra nenhuma? Não, mas ele só aparece como Príncipe Adam e aí rola uma animaçãozinha tipo... Eu tenho a força. Então, é que o terceiro nível, que é o que causa a explosão, é... Eu tenho a força. Ah, é? Mas eu não consegui usar nenhuma vez. Eu nunca ouvi ele em inglês. I got the power? Ele fala? Talvez. Sério? Eu nunca vi He-Man em inglês. Saca? I got the power! Essa não é a música... Ele tá falando com a gente. Tá. Vou botar nesse. Duke Nozette. O que é Nozette? É francês. Nozette é uma... É uma... Uma fruta seca lá. Não sei. É? I'm ready. Ele... Ele vai encher o saco da gente. Ele tá testando a gente? Não, o Kinect nem tá ligado. I'm ready. Ah, ele votou nesse. Eu voto nesse aqui também, então. Isso. Vamos lá. Mostrar... Mostrar a amizade, né? Mostrar que a gente não... A gente tá aqui pela brincadeira, não tá pela... A gente tá aqui gravando, Nozette. Estamos aqui gravando. O que que era pra ser isso? É... É francês. Ok. Não é? Ok. Igual o Jacquin. Eu... Eu... Eu achei que eu tinha botado pra dois jogadores. Porra, não tosse na caralha do microfone, Nozette. Uh! 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 Como assim? Nozette tomou muito Red Bull antes dessa partida aqui. Que horas são na França? A hora de queijo. Sempre a hora de queijo. É... É só... É na frente, né? Agora são... Eu... Eu vou descobrir isso. Pra gente saber que horas que o Nozette... Está... Se o Nozette tá animado por Red Bull ou por drogas ilícitas, é isso? Tem isso que vai ser engraçado, pelo menos. Sério? Tem que esperar todo esse tempo? Aparentemente, sim. Ó... Cadê? Horas no mundo. Aqui. Olha lá. Eu vou ver Paris, né? Paris porque, tipo... Porra... Existe outra coisa sem ser Paris na França? É... Vamos... Eu quero ver também a questão de equilíbrio. Porque ele tava num nível maior que o meu. Consequentemente, ele tem possibilidades de upgrades melhores nas torretas dele, né? Ó... Só pra avisar que... Nozette está às 10 horas da noite. 10 e meia da noite. Ok. Aqui são 5 e meia. 10 e meia da noite. Então ele já acabou o dia de trabalho dele. Tá descansando agora. Ele deve estar tomando altos café e LSD. Porque eu acho que é assim que funciona. Na França, né? É. Botava um ácido na boca e... Eu vou comer uma lesma, cara. Eu vou comer uma lesma. Vai ser da hora. Vai ser da hora. Escargou nasceu de uma viagem, uma belly trip zoada. Você tá louco? Eu tô, mas vai ser bom. Vai ser da hora. Vai ser da hora. Cara, é uma lesma... Eu sei, eu vou começar lambendo a parte de baixo. As irmãs tartanas, você viu? Também tomaram uma bala outro dia. Fizeram uma torta de maçã de ponta cabeça. Ficou da hora, cara. Ficou da hora. Pô, o loading daqui é ainda maior, né? Do que do single player. Eu acho que tá pouco. Tem que ter mais. Tem que ter mais loading. Tem que ter mais. Quero lembrar que isso é um jogo de Xbox One que só está na memória. Não tem disco nenhum sendo lido, nem nada. Oh, o Protect Your Toy Box não parece uma referência a órgão sexual? Não, não. Protect Your Toy Box. Eu vou ter que discordar dessa. Invade Enemy Toy Box. É total... Não é? Eu nunca tive uma caixa de brinquedo. Tinha gavetas de brinquedo. Eu também. Meus brinquedos ficavam jogados pelo quarto. Ok, ó. Foram duas pessoas de nível baixo contra uma de alto. Então, pode ser que... Ah, está contra no Z? Assim? Ah. Então, é pelo visto, é... Ah, então, é um round de ataque e um round de defesa, entendeu? A gente... Ah, é tipo RTS. É, a gente prepara a nossa onda de ataque. Então, a gente vai mandar o GORPO, o Mentor, e depois mais GORPO. Trollando. E aí, o Himen tem granadas. É, não sei nem. E o ataque de... Pesado dele é o machado. Por que ele está falando como se fosse, sei lá, um velho? Ele é velho? A gente não sabia. Eu não sei. Acho que está sem... Estamos sem grana. Um Mister of the Universe. Um Mister of the Universe. Pra mim, pareceu que ele falou Mister of the Universe. Granada nele. Toma isso, Nozete. Vai, seu francês de bosta. Nozete não manja nada, caralho. Oh! O Himen tirou mó dano. Ah, Nozete. Oh, louco! Toma aí, seu comedor de croissant. Não vamos criar uma situação... Xenófoba? É. Porra, Nozete manja porra nenhuma, viu? Olha lá! Está até roubando... Ah, não. Isso daí é lag. Não, não. Ele está arrumando. Ah, tá? Tá. Nossa! Vocês estão acabando com o francês. Ah, ele está consertando de novo. Mas tudo bem. Ele está gastando dinheiro. Isso é bom. É, mas não muito, né? Ele está acabando o meu segundo sem bateria aqui perto. Talvez eu não esteja fazendo bom uso do Himen. Ah, consegui. Level Up. Level Up é um bom uso. Caralho, mas a gente... Olha, a gente está tirando um monte de vida. Ah, não, Nozete. Ah, falei... Falei 10 e meia da noite. Eu ganhei? Ah, tudo bem. Eu ganhei. É isso que importa. Cara, as pessoas deviam aprender a perder com dignidade. Sério, a gente superou tudo aquilo de Lojan para o Duque Nozete escapar. Sabe por quê? Franceses. Eu vou sair do multiplayer. Tá bom. Acho que deu para sacar também qual que é, né? Sim, sim, sim. É ataque. Então é lá que você usa os seus Minions. Eu subi de nível e eu não tive direito de abrir uma caixa. Será que ele não contou o nível só porque... Não contou o nível. Certeza? Ah, eu não tenho. Ah, level 5. Tá aqui. Só se bobear ele abriu e... Ah, eu estou com 1.000 moedinhas. Vamos abrir uma caixa? Vamos abrir uma caixa! Qual caixa? De que herói? Ah... Obviamente não desse cara, né? Tem o do maluco lá do mestre dos dados lá. Esse aqui? É. E é assim que funciona. Você pega moedinhas... E aí vem aleatoriamente a... Aí quando é repetido você vira 100 moedinhas. Ué? Não é a mesma coisa? Ah, não. Um é do... É... São de coisas diferentes. Um é do The Hemoth, outro é do Meet Your Beast. Esses outros bonequinhos, eles existem na vida real? Não, acho que eles são só meio baseados. Tipo, isso aqui claramente é... Cadê? É uma paródia com a Little Pony, não é? É? Eu acho que sim. Ah, vira. Isso aqui é meio que um Jai Joe genérico. Isso aqui é de guerrinha. Ah, eu acho que deu pra sacar qual é desse jogo. Sim, sim. Dá pra... Assim, se você comprar esse jogo, você vai ter muito loading. Vai ter muito loading, tem uns bugs, mas tem coisas legais. Ah, essas aqui são as missões a mais que eu falei, tá vendo que ela tá fora do caminho normal? Aham, aham. E ela é bem difícil. E além das medalhas normais de bronze, prata, ouro e tal, você tem duas medalhas a mais que são bônus secundários nas fases. Eu tenho gostado, assim, ligar um podcast no fundo ou uma música no fundo e ficar jogando, sabe? Sim. Claramente tem problemas, eu acho que deu pra sacar só pela quantidade de bug que a gente encontrou aqui. É. Mas tem seu charme. Ah, sim. E bonequinhos é total apelar pra uma nostalgia nossa muito louca, né? Ah, e não é nem só o He-Man e os G.I. Joes que são legais. Eu acho esses básicos, eles são templates de bonecos. É só o Wesley que meio que dane-se, né? O que ele faz? Você fica subindo em árvore e pula em cima dos caras, é isso? Tem asa delta dela. Nossa, que bosta! Tem... Tem isso aí. Tem canhões. Cara, que coisa chata! Tem isso. Tem os assassinos dele. Eles são gigantes? Tem esses aqui. Isso aqui eu tenho. Nossa, é muito feio! É muito feio, cara! Ah, mas isso aqui é desenho do Leonardo da Vinci, né? Tem algo interessante. Ah, eles vão sair voando daqui a pouco. Olha, cara, não acaba nunca a espiral, você tá vendo isso? Ela vai acabar uma hora. Ahn... E tem a casa do Chupata. Caralho! Porra, é muito feio, na boa! Ah, e é isso! Toy Soldiers War Chest. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto